Olá queridos a paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração Quantas vezes a gente acha que a gente não vai ter o recurso suficiente para sobreviver em meio a crise Quando a crise ela bate na nossa porta, quando a crise bate no nosso casamento, quando bate na nossa vida financeira Quando bate até mesmo na nossa vida espiritual, a gente acha que não vai ter recurso suficiente A gente olha para o que a gente tem na mão e acha tão pouco, mas a gente esquece que nós servimos a um Deus que supre todas as necessidades Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando hoje, eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei que tem um Deus que entra com providência Eu sei que tem um Deus que entra com milagre, eu sei que tem um Deus que faz o sobrenatural e eu quero profetizar sobre você nesta hora Vai ter providência de Deus aí na tua casa, vai ter providência de Deus aí no meio dessa crise A Bíblia vai nos falar que um certo dia o profeta estava junto ao ribeiro de Querite, sendo alimentado por corvos E a Bíblia vai nos dizer que aquilo não era nada mais nada menos do que o cuidado de Deus para com a vida dele Eu quero profetizar que em nome de Jesus não vai faltar nada, porque Deus é aquele que supre, Deus é aquele que cuida Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que livra e na tua vida, na tua casa, na tua história não vai ser diferente Vai ter cuidado, vai ter providência, vai ter livramento, vai ter provisão de Deus aí neste lugar Declara aí em nome de Jesus, Deus entra com providência na minha vida Deus entra com providência na minha vida, o inferno pensou que ia te ver perecer Talvez a crise está tão grande que até você pensou que ia perecer Mas Deus manda falar ao teu coração, eu estou cuidando das tuas necessidades Vai ter provisão de Deus Receba essa palavra, toma posse dela com muita fé Mas muita fé E confirma aí nos comentários com o teu Amém Amém